Eu vou usar verde bandeira, mas cada um usa a cor que desejar. Vou fazer aqui o caule do meu girassol. Vou descer aqui até embaixo, no chão. Vou descer aqui até embaixo. Vou descer aqui até embaixo. Agora eu vou pegar o amarelo-limão e vou dar uma batidinha aqui com o pincel na lateral do meu caule. Vou fazer tanto desse lado como desse outro. Como desse outro aqui. Vou fazer as batidinhas até embaixo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Desse lado também. Vamos lá. 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 Agora eu vou usar o amarelo limão para clarear a minha folha. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora eu vou escurecer minha folha com a cor pântano. Não é preto, é pântano. Vou escurecer aqui a minha folha de segundo plano. Tchau. 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 Vou colocar o meu verde folha também por cima, entrelaçando as gramas. Vou fazer isso embaixo de toda a parede. Agora eu vou usar o meu vermelho fogo e vou fazer umas florzinhas simples com a ponta do pincel. Vou fazer aqui umas bolinhas. E no centro das florzinhas eu vou colocar uma bolinha de amarelo ouro. Vou fazer isso embaixo de toda a parede, como eu já iniciei aqui. Vai ficar assim, embaixo de toda a parede. E na parte de baixo ficou assim, as graminhas. E meu painel está ficando assim. Meu painel de gerações. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto